Chuva, frio... Acabaram-se as festas lá fora. Vamos fazer a festa cá dentro! Não é da vida? Ya! Uma festa aveiana! Uma guerra não se faz a ser muito mais divertido! É aqui a festa nos 80? Faça também a grande festa da sua casa. Pavimento Flutuante Zaragoza, agora a 19,99€ ao metro quadrado. Aproveite os descontos numa loja ou em leroamerlan.pt